Confira agora a agenda do final de semana em TAPES. Sexta na Planet Dance tem DJs residentes e damas liberadas até a 1 hora. E no Recanto dos Sabores tem início às 20 horas o Rodízio de Pizza. Já na EPT tem DJ Léo com balada Prime que tem início às 23 horas. No sábado tem Planet Dance com DJs residentes tocando só as melhores e damas liberadas até a 1. No sindicato tem show de prêmios com o grupo musical Paraíso. Domingo tem no sindicato a Domingueira da Mulherada. E na EPT às 14h30 tem a banda Tempo Gaúcho. Se você tem um evento envia para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182 40 1564. A agenda é gratuita.